Olá amigos, esse é mais um boletim informativo do Diário do Corpovado, hoje falando especificamente de mudanças climáticas e tempestades de vento no Santuário do Cristo Redentor. Esse é o fenômeno da chegada de uma frente fria no Rio de Janeiro, aqui no Corpovado. O vento é muito forte, as pessoas brincam com o vento. Está sendo levada, minha amiga. O Michael é aqui, a garotinha está desesperada de você se segurando aqui, não é um vento, não é um vento. Você que visita o Cristo Redentor, principalmente você que vem com crianças, com idosos, enfim, qualquer pessoa que não queira se expor a uma tempestade de vento. Para muitas pessoas parece uma brincadeira, muita gente até se diverte, mas o assunto é muito sério. Muita gente passa muito sufoco quando são pegas de surpresa no Corpovado pela entrada de uma frente fria, principalmente quando ela vem com ventos acima de 60, 70 quilômetros, como é o que aconteceu no último dia 20 de agosto. Então, você que vai com criança, você que vai com idosos, evite essa situação levando a agasalho ou simplesmente transfira o seu passeio para um outro dia. É muito desconfortável e chega a ser arriscado você fazer a sua visita em um dia em que está propenso à mudança de tempo. Para que você não seja apanhado de surpresa, ligue para os serviços de transporte oficiais do Cristo Redentor, que é a empresa Paineiras Corpovado e também o trem do Corpovado. Eles têm as informações atualizadas sobre as condições de visibilidade e também as condições de visitação do monumento, para que você não se exponha e nem tenha o seu passeio frustrado por um evento como esse. É vale lembrar que no Corpovado, caso você necessite de algum serviço de emergência, serviço de resgate, serviço de saúde, não existe nenhum posto de pronto atendimento ou nem de primeiros socorros. Então, evite acidentes, porque senão você terá que esperar a subida de uma viatura dos bombeiros para prestar algum socorro. Estando você no Corpovado, no momento de uma tempestade, dirija-se à capela ou desça imediatamente. Evite ficar próximo ao pedestal, que é onde mais acontece a ação do vento. Caso você seja apanhado de surpresa, dirigindo-se ao meio do platô, você terá uma pressão atmosférica um pouco menor. Mas mesmo assim, é uma situação de desconforto e algum risco. Então, ao descer as escadas, desça agarrando-se nos balaostos e também nas muretas. E desça lentamente, com muito cuidado, porque o vento, em alguns momentos, quando a escada muda de direção, ele pode simplesmente te empurrar a escada abaixo. É interessante também você se manter distante de lixeiras, de placas e qualquer objeto que possa se desprender com o vento. Existe também, às vezes, a ocorrência de galhos de árvore que voam. Então, realmente, é preciso redobrar a atenção e deixar o local o mais rápido possível. Normalmente, durante esse tipo de evento, as escadas rolantes são desligadas. Muitas vezes, até porque começa a chover ou por surgir algum problema com a luz elétrica. E o vento praticamente esvaziou por covar. Só um casal apaixonado ali ainda, tentando fazer férias. E esse foi mais um boletim do Diário do Corcovado, para a sua segurança e para que a sua visita no Corcovado seja uma experiência muito agradável. E aí Se inscreva no canal.